Você tem a última chance do ano de participar do nosso Lent Esportiva de ganhar prêmios aqui conosco. É claro, pode mandar também a sua mensagem de Natal para nós, pode ser uma mensagem de crítica, principalmente em se tratando de Lombardi Júnior, pode criticar o Lombardi Júnior. É a última oportunidade que você tem para criticar o Lombardi Júnior de forma pesada no ano de 2003. Depois só lá em 2004, hein? E além de tudo, além de criticar o Lombardi Júnior, eu prometo para você que eu vou ler a sua ligação e você pode ainda concorrer aos prêmios do nosso programa de hoje. Aí dois bonezinhos, um da SOS Billings, um do NT Open, mais duas peças de carne no oferecimento do Shopping Andriense da Alimentação. Tem maminha, tem picanha para você e a Gold Placa oferece essa bola maravilhosa aí da Nike. Existe muito craque aqui no canal que ia se confundir, tamanha a leveza dessa bola aí, viu? Eu vou te contar. Tatiane Mendes, de São Bernardo do Campo, está dizendo que o Alex foi o melhor jogador do ano no Campeonato Brasileiro e está parabenizando a todos pelos ótimos programas de 2003. Muito obrigado, viu Tatiane? Daniel Pazanese, um abraço para o Edson. E o melhor é o Luiz Fabiano. Marco Antônio, Alex e o Márcio, acho que é isso. Márcio, muito obrigado pela letra aqui do pessoal também que está escrevendo para mim, viu? Merece uma placa, o programa melhorou demais. Parabéns, muito obrigado. Rogério, também não diz aqui a cidade, deve ser de Santo André pelo prefixo do telefone. De que forma o Santo André está se preparando para disputar três torneios diferentes? Eu vou repassar essa pergunta já já para o nosso convidado de Santo André, convidado campeão, que é o Fábio Reis, que já está aqui conosco. Serginho do Semasa, de São Bernardo do Campo. Abraço para o Beto Quer, está esperando o convite para marcar um contra, um jogo contra. Abraços para o China, para o Zé Carlos e o Dimba do Goiás, foi o melhor jogador do ano do Campeonato Brasileiro em 2003. Antônio Expedito de Diadema, o melhor é o Alexo Diego Tardelli, para ele a revelação. Então, Zé Carlos do Fluminense também surge como revelação, está parabenizando o Santo André. Está aí o Antônio Expedito, que viu o campeonato muito melhor do que vocês, porque a opinião dele é realmente muito melhor do que a de vocês. E o senhor não sabe que Semasa é em Santo André? Não, mas está escrito São Bernardo. O cara pode ser de Semasa, mas ligou de São Bernardo. Oswaldo Marques, da SBC, é uma sigla de São Bernardo do Campo, eu acho. Ele mora em São Bernardo. Alex é a revelação, ou melhor, Alex é a melhor revelação nenhuma. Parabéns a nós aí pelo trabalho lá na ESPN, muito obrigado, viu Oswaldo. Valeu mesmo, obrigado também pelo carinho lá. Ana Flávia de Santo André, viu o Zé na final do handball? Por que não falam mais sobre o handball? Acabamos de falar exatamente sobre o handball, viu Ana Flávia? Sobre esse brilhante título conquistado pela equipe do Ines. É mais um assinante que está vendo que eu participo de todos os lugares, ou seja, nas quadras, nos campos. E tem um comentário, isso aqui que não foi no boteco. Ele só foi no Marlene José Beto. Ele ficou com medo de entrar na Armando Ítalo 7. Mais uma vez eu vou frisar como último programa. Não gosto de álcool, isso é tudo enganação dos meus companheiros. É, Papai Noel também. O trabalho é artigista, né? Existe tudo aqui hoje, pô. Vamos agora ao tão esperado momento. É, chegou para a final. Era dito, principalmente pelo pessoal lá de Itu, como freguês. E mostrou a freguizia aí, mostrou como é que foi. Encheu a rede do Ituano de gol e levou a Copa do Estado no bolso para casa, garantindo uma vaga para a Copa do Brasil. Esse, o time do Santo André. Vamos lá. Jogo disputadíssimo entre o Santo André e o Ituano no estádio Bruno José Daniel pela Copa Estado de São Paulo. Após a triste derrota no primeiro confronto, o Ramalhão precisava marcar dois gols de diferença. O time do Santo André começou jogando bem no ataque. E aos 27 minutos do primeiro tempo, Fábio Reis marcou o primeiro gol. Fábio Reis é do Ramalhão! Numa jogada linda do equipe do Santo André. Roubando a bola, metendo para a Elvis. Esse abriu para o Alexandre, que cruzou para Fábio Reis, entrar e escorar para o fundo do gol. Um para o Ramalhão, zero para o Ituano, Edson. Mas faltou o entrosamento entre Dagui e Diogo. E em seguida, Rômulo iguala o placar. Gol! Rômulo do Ituano, numa bobeada na zaga do Santo André, Edson. Mas o grito de é campeão estava engasgado e a torcida não deixou para menos. E a equipe fez além. Já no segundo tempo, aos sete minutos, Anderson marca de cabeça. Anderson! É do Ramalhão, é do Santo André! Em seguida, Tássio complementa o placar. Quatro a um no estádio Bruno José Daniel. É do Ramalhão! Tássio, número oito! Juiz vai para o centro do Ramalhão, ergue o braço, o senhor Edilson Pereira. Final de jogo aqui no estádio do Bruno José Daniel. Santo André, campeão da Copa Estado de São Paulo. Quatro para o Santo André, um para a equipe do Ituano. É, o Ramalhão deu a volta por cima e conquistou o título da Copa Estado de São Paulo e a vaga para a Copa do Brasil 2004. É, durante os poucos, os dois dias que a gente teve depois do jogo para acertar, o Ferreira pediu para a gente ir para cima deles aqui dentro para liquidar o jogo no primeiro tempo. A gente teve sorte, eu tive sorte de concluir bem minhas finalizações e ajudar o Santo André a sair com o título. Parabéns, então! Dá condição para mim chegar aqui e passar toda essa energia, entendeu? Foi um campeonato maravilhoso, foi um encerramento maravilhoso, um trabalho que nós tínhamos por trás também o Martins e o próprio Roca. Mas eu fui chamado nos últimos momentos e, logicamente, pude trazer um pouquinho mais, algo mais para esses momentos finais. O Careca é bom jogador, eu acredito no Careca, conheço ele bem. Tem pessoas que são justiçadas na vida, ele fez um campeonato maravilhoso pelo 15. Ele, dando moral, ele é um grande jogador e eu acreditei nele e pus porque eu acreditei nele. Nós vamos ter uma região mais forte, com o São Caetano na Libertadores e nós na primeira do Paulista e nas leias do Campeonato Brasileiro. O ano de 2003 foi o maior ano da história do futebol do Santo André. Nós conseguimos uma tríplice coroa. Campeão da Taça São Paulo de futebol júnior é uma conquista maravilhosa. O acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro foi fantástico e agora coroando o título da Copa Estado de São Paulo, que nos dá o direito de disputar a Copa do Brasil. Então, realmente foi um ano diferente em toda a nossa história. Isso vai ficar marcado para o resto das nossas vidas. É Santo André! E quem santo é? É Santo André! Santo André do coração Entre os clubes o maior Uma equipe de valor Para defender o nosso curtebol Duas cores Grande partida do Santo André, onde brilhou mais uma vez a estrela de Luiz Carlos Ferreira, que tem cara de Santo André. Parabéns a toda a diretoria comandada por Jornal de Boles e a todos os seus atletas que estiveram em campo hoje nessa brilhante vitória, trazendo aqui para os lados do ABC mais um título, esse título da Copa do Estado de São Paulo. Com dois gols de Fábio Reis, um de Anderson e um de Tacho, Santo André 4 e Tuano 1, nesta linda manhã aqui no Bruno José Daniel. Aí parabéns ao Santo André, a princípio uma Copa que não valia muita coisa, né? Nós comentávamos que poderia até atrapalhar o Santo André na Série C do Campeonato Brasileiro, que era realmente o grande objetivo, mas o Santo André fez do começo ao fim da Copa do Estado de São Paulo uma brilhante campanha e foi coroado brilhantemente com o título e a participação, a vaga garantida para a Copa do Brasil 2004. Isso sim vale muito, né, Fábio Reis? Boa noite. Boa noite a todos. Com certeza vale muito. Depois da Copa São Paulo, o objetivo de Santo André era a Série B e até então ninguém sabia que essa Copa do Estado de São Paulo iria dar a vaga para a Copa do Brasil, tanto é que a gente priorizou bem a Série C, mas depois com essa vaga para a Copa do Brasil, a gente procurou mesclar as duas equipes para conseguir chegar nas duas e tivemos sorte de concluir bem nosso trabalho. E o Ituano estava meio engasgado na garganta do Santo André? Porque do torcedor a gente sabe que estava, inclusive porque foi falado muita coisa, né? Eu vi inclusive em televisões grandes, entrevistas com o pessoal da cidade, com a imprensa local, e o pessoal tripudiando em cima do Santo André. De repente chegaram aqui, tomaram uma cacetada, não viram a cor da bola. Existia um engasgozinho com essa equipe do Ituano na garganta, Fábio? Ah, com certeza. A gente jogou três vezes, não conseguimos ganhar nenhuma das três. E a cidade de Itu, quem conhece sabe que gosta de menosprezar os adversários, falar que o time deles são... E a gente mostrou que não tem nada disso, que futebol é provado dentro do campo. Fomos lá em Itu, tivemos a infelicidade de tomar um gol. Nós dominamos o jogo, tomamos um gol por azar. E aqui em Santo André mostramos que a equipe de Santo André é bem mais forte e está aí o título da Copa do Estado. Gostaria de parabenizá-lo, Fábio, pela forma como você vem atuando no Santo André nos últimos jogos, desde a Copa São Paulo. Este elenco foi montado pelo Rota, desde a competição que iniciou o ano na Copa São Paulo. Deram início à Copa Estado de São Paulo e na Série C, eu acho que a diretoria do Santo André agiu como deveria de agir. Trocaram o Luiz Carlos Martins, que não levaria o Santo André para a Série B do Campeonato Brasileiro na hora certa. Tanto é que o Santo André passou aí com as calças na mão para o Bragantino, pelo time do Rio de Janeiro também, o Cabo Friense. Não foi nada fácil. Enfim, o Luiz Carlos Ferreira chegou no momento ideal. O grupo esteve muito bem montado por ele nessas últimas partidas, tanto lá em Campina Grande como aqui também, no jogo de volta contra o Ituano. E eu gostaria de fazer um destaquezinho sobre você, sobre a sua participação, da forma como você jogou, principalmente nesses últimos jogos. vindo um pouco mais de trás para encostar no ataque, como você fez no início do ano pela Copa São Paulo. E por alguns momentos, no decorrer deste ano, te colocaram ali como pivôzão, aquele jogador de referência, o que na verdade não é tão bom para você. Você é um jogador que rende mais quando vem de trás com a bola, um falso meia, digamos, servindo seus companheiros lá na frente. Gostaria de saber se isso lhe agrada mais jogar nesta função. E parabéns também pelas conquistas a você e a toda a diretoria. Muito obrigado. Com certeza, eu gosto de jogar solto ali, chegando mais, encostando os atacantes, vindo com a bola de trás. E o Luiz Carlos Ferreira, ele me conhece faz tempo. Ele foi um dos que me lançou na equipe profissional do Santo André. E ele conhecendo isso, colocou o Anderson, que também gosta de movimentação e deixou a defesa do Ituano meio atrapalhada, até a defesa do Campinense lá em Campina Grande. Aliás, nós vimos isso recentemente, Edson, com um grande ídolo, inclusive que a gente citava o nome aqui agora há pouco, o Kaká. Ele fez um trabalho na seleção Sub-23, exatamente de centroavante, de atacante, quer dizer, jogando de costas para os zagueiros. E não rendeu absolutamente nada. De repente, ele vinha para o São Paulo, voltava e saía. Partia com a bola dominada de frente para o campo, com espaço para poder criar, para poder enfiar uma bola, enfim, para armar uma jogada. E era outro Kaká. Você vê dessa forma também com o Fábio Leite? É, com o Fábio, presenciando o jogo de ontem, parabenizo pela sua partida. Você foi exaustão. Tive a impressão que você saiu por cãibra de tanto correr. Tachi e Alves não marcam ninguém. E você estava fazendo você, às vezes, dos dois. Correndo ali como um louco, marcando barbaridade a saída de bola do Ituano. E ainda foi lá e meteu para dentro. Fez dois, que eu até cobrava aqui nesse programa, que às vezes só a bola não entrava. E ontem, graças a Deus, ela entrou até com muita facilidade. Então, você e o Careca, para mim, foram os destaques na marcação. E a nível de ataque, o Alexandre jogou muita bola. O lateral esquerdo, para mim, uma agradável surpresa, aquele menino por ali. Aliás, o time todo jogou muito bem. Mas vocês três realmente surpreenderam. Quais foram os principais pontos que levaram o Santo André a esse título, Fábio? Na sua opinião. Eu acho que os erros cometidos lá em Itu, na primeira partida. Vou falar mais dessas duas partidas finais. Foram corrigidos com velocidade. Isso. E o Luiz Carlos Ferreira, desde quando a gente chegou de Itu, colocou na cabeça de todos os jogadores que a gente tinha que jogar para frente para matar o Ituano no primeiro tempo. Que, se a gente der mole, a gente sabe que o time do Ituano, do meio para frente, é um time bastante perigoso. Com o Jabal, o Terrão. E, principalmente, o Cauê do lado esquerdo, o Luiz Carlos Ferreira procurou barrar um pouco a descida dele, que chuta bem de fora da área. E a gente conseguiu cumprir bem, taticamente, o que ele passou. E matamos no primeiro tempo. Isso foi importante. Eu acho que foi a válvula de escape para o título. Fábio, eu gostaria que você me descrevesse, não apareceu aqui, o teu segundo gol. Foi uma cobrança de escanteio do Elvis, né? E a bola passa no meio das águas. Por acaso, tem um corta-luz do Tasso, um taqui, tem alguma coisa naquela jogada que você pega lá no segundo pau e empurra para dentro. Como é que passa aquela bola? A gente treinou, durante a semana, várias jogadas. E essa é uma delas. Todo mundo corre para o primeiro pau e eu corro por trás, né? E o Alexandre teve a felicidade de desviar a bola cruzada e eu entrei de carrinho. Aí o Alexandre que desvia. O Alexandre. Desvia de cabeça e eu entrei de carrinho e tive a felicidade de fazer o gol. Agora, entre nós aqui, os dois comentaristas, o bairrista de São Caetano e aquele que torce contra os times do ABC, estão tendo que engolir esse título de Santané, né? Com certeza. Muito pelo contrário. Tempo ter um bairrista, né? Pelo contrário. O nosso assinante sabe quem é. O assinante sabe quem é, né, velho? O assinante sabe quem quer. Já que eu fui... Já que eu fui cutucado, então eu vou ter que falar. Não, não. A palavra é do Beto agora. Ah, isso eu falo. Desculpe, por favor, então. É verdade. Vai fazer fofoca. Com o milho. Peraí, posso? Vamos ver. Vamos aguardar. Fábio, agora, qual foi o trabalho realizado pelo Ferreira com os jogadores? Porque o Santo André, ele perdeu para o Ituano lá em Itu pela Série C, empatou aqui pela Série C, perdeu lá pela Copa do Estado de São Paulo. Chegou numa final, numa fase que o time não vinha bem contra o Ituano. Como é que foi esse trabalho? O jogador estava pensando que, pô, mais uma vez vai ser difícil. Como é que foi esse pensamento? Como é que foi feito esse trabalho? O Ferreira, depois do jogo de Itu, esse primeiro jogo da final da Copa do Estado, ele colocou na cabeça de todos que a vontade ia ter que superar a técnica, superar tudo dentro do campo. E foi isso que aconteceu. A gente entrou com muita vontade de vencer o jogo, de, vamos dizer assim, fechar a boca de quem estava falando que Santo André era freguês do Ituano. Isso daí foi o que mais mexeu com os jogadores de Santo André, porque um profissional não pode desrespeitar o outro dentro da sua. Então, a gente procurou mostrar para eles, dentro do campo, sem palavras, com o futebol, que o Santo André é vitorioso e está aí a prova disso. Até porque o Ituano não é essa maravilha toda, não. Aliás, bem longe disso, o Santo André tinha sempre, nós aqui da região, sem querer puxar essa linha para cá, mas sempre teve muito mais time que o Ituano. Os dois melhores do Ituano são o Careca e o Tita, e os dois estão no Santo André. Zé Carlos, como é que você engoliu, ou melhor, como é que você viu o título do Santo André? Paulo, o Santo André, o São Caetano, mesmo o Grêmio Mauense e até mesmo o Imes, foram as equipes que honraram o esporte do Grande ABC. E nós aqui no Lento Esportiva sempre procuramos levantar o esporte do Grande ABC, porque a nossa região é grande e merece ter equipes como o Santo André, como o São Caetano, espero que até como o Grêmio e, quem sabe, até o palestro ano que vem. E ninguém aqui é barrista nessa hora, e nem é e nunca é, porque nós queremos que o Santo André cresça, espero até que o Santo André suba para a primeira divisão, o Lombardi, acredito eu, que também tenha a mesma opinião. E o São Caetano, mesmo eu morando lá, quando o São Caetano está errado, como estava no tempo do Mário Sérgio, a gente faz as críticas, eu não estava aqui no programa, mas fazia minhas críticas particulares por aí. Nos bares. E hoje com o Tite, a gente tem que elogiar o trabalho do professor Tite, o São Caetano conseguiu o objetivo que tinha. É, mas o assunto é o Santo André. Não, tudo bem, mas nós estávamos falando das equipes. Agora eu gostaria de falar com o nosso convidado, se vocês me deram licença, eu gostaria de perguntar aos nossos convidados, por favor, a sua licença, depois. Ficou bravo, ficou bravo com você. Depois que tudo é festa, aconteceu, o Santo André conseguiu o objetivo, 2004, vários campeonatos. Eu gostaria de saber se a diretoria já conversou, se os jogadores, a pretensão é ficar com todos ou não. É, hoje teve uma reunião com todos os jogadores e a posição da diretoria foi que renovaria com todos que quisessem defender o Santo André no ano de 2004. E todos que tiverem a vontade de vestir a camisa do Santo André, que participaram desse semestre vitorioso pelo Santo André, que vão continuar em 2004. E a sua vontade qual é? Minha vontade é continuar no Santo André. Até porque seria muito importante manter esse elenco aí, que foi vitorioso, né, para disputa de competições importantes aí no ano de 2004. E reforçá-lo, né? Reforçá-lo também. Na verdade, ninguém hoje está aí num patamar e dizem, não, nós somos os melhores, nem mesmo o Palmeiras aí campeão da Série B, que ainda está aí nas barbas desse título comemorando, não contrata ninguém, parou no tempo, né? O Santo André não pode entrar nessa ilusão. O futebol é feito com muita, com muitos critérios, né? É preciso colocar os pés no chão para que se montem equipes fortes. Só um detalhe, vou fazer aqui duas perguntas a você, Fábio. Responda se quiser, evidentemente. Primeiramente, o senhor não sai. Primeiramente, vou me alongar porque você disse aqui com todos os pontos da região. Você está me colocando contra a torcida, está dando problema? Desde 1998, eu venho travando duelos na rádio onde trabalhava, na ABC, com o Sérgio do Prato. Duelos, evidentemente, que jornalísticos, não é nada de briga, não. Dizendo que o Santo André merecia estar numa categoria acima de onde estava, de que deveria levar a sério a Série C do Brasileiro. Então, como é que eu não quero que o Santo André suba, pô? Por isso que eu não estou falando pra ninguém. Eu faço jornalismo dando minha opinião e querendo que os times da região, evidentemente, subam. Agora, o Nunes, por que é que não está jogando? O Nunes, ele optou, ficava de fora nesse final. E ele optou? E ele optou, conversando com a diretoria do Santo André, porque não estavam se acertando contratualmente. Ah, é? E ele optou ficar de fora durante esse período. E a gente espera que hoje, com o que foi conversado no Bruno Daniel, que queriam que todos os jogadores do elenco continuassem a ser na necessidade. Vocês gostam do Nunes, Fábio? Ele estava nessa região? Ele estava? Estava. O jogador estava? Estava, estava sim. E vocês gostam do Nunes? Você acha que ele é um jogador importante pra equipe? Ou com o Nunes, e sem o Nunes, o Santo André vive tranquilamente? Eu, particularmente, ele é meu amigo pessoal. E jogando junto, formamos uma dupla muito boa de ataque. Eu também acho. Eu, particularmente, gosto muito dele e acho que todos os jogadores também. Ele vai lá, a gente procura dar conselho, porque ele é meio... Ele é indisciplinado? Ele é meio caieira, Zé. Não é, acho que ele vai muito pela conversa de empresários, porque depois que teve uma ascensão muito grande... Eu até tenho uma informação do... Porque ontem eu estive no Bruno Daniel e teve um jornalista aqui da região que a gente estava conversando. Não viu no Pay Per View, viu? Não, eu estava no Bruno Daniel, como também estava sábado no São Caetano, lá na minha campanela. Eu também estava nos dois. É. E o senhor eu não via no Bruno José Daniel. Estava, estava lá. Mas estádio é grande. Estava na torcida. Ele tirava com a bandeirinha. Vamos usar a informação, vamos usar a informação. Ele e Tiago Rocha. O Fábio Reis, como disse que é amigo dele, pode até dizer se é verdade ou não. Mas, pelas informações, parece que o Nunes tem um empresário. O empresário queria que ele pegasse o passe com o Santo André, porque ele quer negociar ele. E o Santo André, por sinal, não quer dar o passe, porque afinal de contas o Santo André está pagando em dia a ele. E com isso houve esse problema e o jogador, infelizmente, teve que ser, não vou dizer afastado, mas fica sem condições de jogar. Será que isso é verdade ou essa informação não é? Ele tem um empresário que pegou ele depois da Copa São Paulo. O Santo André, desde que se entende, ele não aceita empresários, procuradores no clube. E, principalmente, depois de uma Copa São Paulo vitoriosa, é lógico que empresários vão chegar nos jogadores e querer comer a carne. E o Santo André não aceita isso. Mas eu acho que isso daí não influenciou muito. O Nunes optou por ficar fora pelo contrato, pelo esse motivo. Então influenciou, né, Fábio? É. Infelizmente. Porque trata-se de um grande jogador e, juntamente com você, foi, na minha opinião, neste ano, de todas as conquistas, o melhor ataque do Santo André. Jogadores que se entendiam. Esse Nunes joga muita bola, mas deve ser uma encrenca, viu? Deve ser um problema aí. Isso eu já estou sabendo de pessoas ligadas e fortíssimas no Santo André. Que ele é problema. Ele e o Tasso. O Tasso parece que tomou jeito. E o Nunes, já não sei. Se deixar levar por empresário. Por empresário não entra em campo, pô. É, porque eu acho que jogador, principalmente a gente, assim, do interior, vem de família humilde e empresário começa a colocar coisa na cabeça do jogador. Se não tiver bem trabalhado a cabeça. Eu acho que a família tem que já trabalhar em casa, dar o apoio e já trabalhar isso em casa. Eu acho que isso daí é que mexe muito com a cabeça. Esse negócio de oferecer dinheiro, oferecer que você vai ganhar tanto, ganhar aquilo, aí acaba mexendo com o jogador. Por isso que eu acho que ele vai tomar consciência disso, que não adianta a conversa, tem que provar dentro do campo e vai, em 2004, iniciar o período com a gente. É isso mesmo. É, e eu senti quando o Careca esteve aqui no nosso programa, acho que há umas duas semanas. É, duas semanas. Ele, ele, nós perguntamos também sobre o Nunes para ele e ele falou que encontrou no Departamento Médico o Nunes e não, e falou rapidamente com ele. Aí a prova de que não se dá bom, né? É, eu senti que o grupo talvez tenha rachado por causa disso ou que não tenha aceitado a situação do Nunes, o que ele fez, né? E eu senti naquele comentário do Careca que o grupo não estava do lado do Nunes. Eu acho que o Careca, como chegou depois, né? A gente que veio da Copa São Paulo com o Nunes, tem mais afinidade com ele, então ele passa o problema dele para os jogadores mais novos, que convivem mais com ele. O Careca, eu acho que não tem essa, não sabe, né? Dos problemas dele, do que está acontecendo, então eu acho que ele achou que o Nunes estava fazendo corpo mole, não estava, né? Não sei se é isso que ele achou, você está dizendo o que ele te falou. Aí, eu acho que é por isso, mas a gente que sabe dos problemas dele, estamos com ele, e é isso que eu falei, espero que em 2004 ele bote a cabeça no lugar e inicie com a gente. É, mas de repente, para quem chegou, né, como o Careca, e que, como você disse, que talvez não tenha tanta intimidade com o Nunes, quer dizer, é um profissional que veio para disputar um lugar no time, embora, na minha opinião, ele tenha o lugar dele, cativo, mas é uma pessoa que não aceita esse tipo de comportamento, né? Porque pensa numa linha mais profissional do que o pensamento que o Nunes teve. Foi a escolha do Nunes. Mas tem algo favorável agora que é a presença do Luiz Carlos. O Luiz Carlos realmente é um comandante. Pode dar jeito de se ficar, né? E é o que eu vou perguntar, inclusive, até para a gente liberar o Fábio Cristiano Paulino de Santo André, dizendo aqui que o Fábio Reis é o melhor jogador do Brasil em 2003, e que o Lombardi Júnior é a revelação negativa, principalmente com essa gravata ridícula que está vestindo hoje. Concordo. Eu disse que eu ia ler a crítica ao Lombardi Júnior, aleatoriamente, claro, né? Rogério, e os elogios também, aliás, faz tempo que não chega a um. Aqui faz tempo. Rogério. O Rogério está perguntando de que forma o Santo André vai se preparar para disputar três torneios, o Fábio já respondeu, começou hoje com uma reunião oferecendo a renovação para aquele jogador que quer permanecer no Santo André. Davi Machado de Santo André está dizendo que a revelação é o Mota, que o melhor jogador é o Alex, e está parabenizando o Santo André e também o Ferreira. Aí, eu te pergunto, Fábio, o Ferreira é um técnico agregador? Você acha que ele foi capaz de unir o grupo do Santo André, pensar num só caminho em pouco tempo de trabalho, como foi esse pouco tempo que ele esteve aqui, nesse finalzinho de competições? O Ferreira, ele mexe muito com a cabeça dos jogadores, né? Então, ele, para um quadrangular final, para uma reta final, eu acho que ele é um excelente treinador, porque mexe com a cabeça do jogador, motiva o jogador, para pensar só no título, para pensar só no acesso. Então, eu acho que ele teve uma participação muito importante nessas vitórias do Santo André. E ele muda bastante os times, né? Ele chega nas equipes, taticamente falando, e até individualmente ele muda bastante, e é talvez esse fator aí que faça do Ferreira um grande treinador desta categoria, apesar de que o Ferreira, esse ano, aqui na Série B do Campeonato Brasileiro, ele se preocupou mais com o extra-campo do que dentro de campos, porque o Marília tinha um bom time, e até merecia o acesso. E isso acabou dando problema. Agora, para a Série B, para o Paulista, ele vai bem, ele é muito bom. É verdade. Então, para a gente finalizar, Fábio, tem que projetar para o torcedor, é claro, o torcedor ainda está extasiado, né? Abaixo de toda essa festa de título, de acesso aí para a Série B do Campeonato Brasileiro, mas tem que projetar o Santo André para 2004. O que o torcedor pode esperar do Santo André no ano que vem, Fábio? Principalmente os jogadores da casa. Eu acho que o que passou, passou. Agora o pé já está em 2004 e o objetivo de um jogador de futebol, a gente nunca pode se acomodar. Então, eu acho que principalmente quem é de Santo André, quem é da casa, os jogadores da casa, o objetivo agora é chegar no Paulista, não deixar o time cair, chegar, para sempre estar dando alegria para o torcedor de Santo André e tentar subir para a Série A na Série B também. Terminou em oitavo lugar, né, esse ano do Campeonato Paulista, ou melhor, ficou entre os oito pelo menos, chegou às quartas de final, quando foi eliminado pelo São Paulo. Daqui a pouco a gente mostra uma retrospectiva. O ano que vem tem a Copa do Brasil também, tornei importante, né, Fábio? É, com certeza. A Copa do Brasil, a gente sabe que não se pode acomodar, como eu já falei. Então, o Santo André vai trazer reforço, já foi falado para todos os jogadores hoje. Quer renovar com todos, mas também vai reforçar o time, porque sabe que Série C, Série C, Série B é outro tipo de campeonato. O Campeonato Paulista da Série A é outro tipo, então sabe que precisa de reforços. Mas está aí, o Santo André sempre está tentando montar uma equipe forte para estar sempre aí chegando nos campeonatos. E a motivação é Série A? Série A. Está legal. Obrigado, Fábio. Parabéns mais uma vez, que você tenha um grande ano de 2004, um belo final de 2003 e um grande ano de 2004. Obrigado, eu agradeço a estar aqui nesse último programa de 2003. Espero em 2004 estar aqui de novo, podendo comemorar mais títulos pelo Santo André. Com certeza e com o Lombardi muito mais educado no ano que vem. E vocês acreditam que teve gente que teve a pachorra de fazer merchandising de próprios produtos aqui no Lente Esportiva durante o ano de 2003? Pois é, teve. Confira aí. Beleza Charme Sensibilidade Sofisticação Fique você também com a beleza de Edson Costa Hidratante Lápis Rímel Shampoo Esmalte Esfoliante Gel Batom Uma linha exclusiva de produtos para a beleza Edson Costa Estamos de costas, olha aí, a câmera posicionando Tio Alberto, cancela o churrasco Ali, cancela o banhão de dois Eu fiquei sabendo de uma coisa aí, que foi, olha, pra mim, assim, o ponto fatídico aí da preocupação do Zé com a sua validade Você não convocou o Edson Costa para vender esses produtos pessoalmente na casa dele, como se fosse um representante da Avon E ele foi lá, pô, o que daria jeito neste rosto maravilhoso, Edson? E o tio Alberto está dizendo aqui, está dizendo que a churrasqueira está acessa, hein? Então, talvez, massa corrida, né? Vai apagar a churrasqueira? Joga água aí Massa corrida, né? O que representou para você, Edson Costa, como experiência, você é um homem já de garbo, gabaritado